Olá galera, meu nome é Rony Zeri, sejam muito bem-vindos ao meu canal e vamos que vamos para mais um vídeo hein pessoal Agora eu vou mostrar aqui para vocês, estou passando aqui em frente um restaurante que eu entrei O primeiro trabalho meu foi aqui nesse restaurante, até filmei no... Foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui nos Estados Unidos já, eu filmei, eu falei para vocês que eu trabalhei no restaurante E o restaurante era esse aqui, City Works Esse restaurante pessoal, eu expliquei lá para vocês que a gente estava treinando e tal Até teve gente que comentou lá falando, nossa é bom demais hein, trabalhar e fazer comida e depois a gente mesmo comer né É muito bom, e realmente cara, a gente estava treinando, esse restaurante estava há 10 dias de abrir Aí fechou tudo, fechou tudo, a pandemia fechou tudo, aí a gente ficou desempregado, todo mundo rodado Vamos tomar um sorvete, vamos lá, vamos ter que descongela né Olha só pessoal, a Erika está de brincadeira, o tanto de neve aqui, ela querendo comprar sorvete ó Ó, quer comer sorvete? Come aí ó Toma, come sorvete aí ó Aqui na porta do restaurante Vem cá amor, vem cá, vem cá, traz o Nicolas lá, para ele não cair, ele vai cair lá se ele vir por ali ó Gente, olha só como é que é esse restaurante, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho Aqui é a entrada tá, aqui é a entrada Quando é verão, essas mesas aqui o pessoal gosta de ficar nessas mesas Aí como é inverno agora, olha lá, a mesa tá cheia de neve ali em cima Então ninguém, ninguém vai ter coragem de ficar aqui na neve né Olha aqui ó Gelo puro isso aqui ó Ó, quem vai aguentar ficar aqui fora? Entendeu? Então aí eles usam as mesas lá de dentro, tá bom? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo lá dentro, lá para vocês verem Eu fiz já né, na cozinha lá de dentro, mas Não posso fazer de novo, outro dia A gente indo como cliente né amor, a gente já foi ali uma vez A Erika tava doida para experimentar as costelinhas né amor Olha o Niko tá morrendo de frio lá ó Arruma essa blusa nele melhor amor, já tá com muito frio Tá fazendo agora zero grau tá pessoal Por isso que ele tá com frio assim, mas a Erika vai acasalhar bem ele agora Aí antes de, aí depois abriu essa Binti Jerry aqui ó Vou mostrar de perto para vocês verem a marca Aí no Brasil, quem conhece vai saber o que eu tô falando Esse sorvete é caríssimo, caríssimo Você não acha ele em qualquer mercado no Brasil, porque ele é importado Agora tá bem melhor hein, olha lá gente Olha o tênis dele de luz, pula aí para o pessoal ver filho A luz, olha lá pessoal, tem luz Agora não vai dar para ver muito bem porque tá de dia, mas de noite fica bem legal Ó, aqui já tem uns enfeites de Natal, ali aquele trailer ali Provavelmente o pessoal sai para vender na rua Como no Brasil né, eu quando era moleque eu vendi muito picolé na rua Quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos, na cidade chamada Cujubim No interior de Rondônia eu vendi muito picolé na rua Aqui eles não vendem de carrinho né, porque é muito frio Então eles vendem com um caminhãozinho desse A gente já comprou uma vez né amor, lá em Everett A gente comprou uma vez, mas não era dessa marca não Era um daqueles bem típicos mesmo daqui dos Estados Unidos Que passa com aquela musiquinha e tal Né amor, muito legal Então, gente, é surreal as coisas aqui Igual nos filmes mesmo A gente pensa que não é, mas é igual nos filmes né amor Fala um pouquinho pra eles, ó, tá vindo um carro ali, cuidado Fala pra eles um pouquinho dessa árvore aí amor Que você tá vendo aí na frente Por favor Fala pra eles como que foi isso aí Vem cá filho, por aqui ó Nem eu sei como que foi não Ah tá, então deixa que eu explique então Achei que você sabia Sabia não Gente, era pra me ter filmado pra vocês quando eu tava fazendo Eles buscaram essa árvore aqui numa floresta Tá, olha o tamanho dela Buscaram ela numa floresta Trouxeram ela de caminhão pra cá E fizeram um negócio tão louco aqui gente Ó, que eu vou mostrar pra vocês Pra poder fazer ela ficar viva aqui ó Que é pinheiro né, ele não morre fácil Mas eles replantaram essa árvore aqui Olha aqui ó Olha o que eles fizeram Pra poder ela ficar parada em pé né Sem risco de cair ó Amarraram uns cabos de aço nela Tá vendo ó Um aqui, outro ali ó Pra ficar bem firme mesmo Pra não ter chance de cair Vamos lá embaixo dela rapidinho Vamos sim Vamos sim né, nem gosta Ó, vou aqui debaixo dela pra vocês verem ó Olha só ali embaixo ó Ela foi plantada Ó lá, tá vendo ó Ela foi plantada aqui ó Pode ver que aqui é concreto ó Eu não sei agora se eles colocaram ela dentro da terra Ou se só vai ficar aqui pro Natal mesmo E depois eles vão tirar Mas você pode ver que ali embaixo ó Tá tirada a casca dela ó Provavelmente ela Ela só tá aqui parada mesmo Tá amor Eu acho que ela só tá parada aí Em pé aqui Ela não vai ficar aí não Depois do Natal Isso aí é só pra decoração E aí depois do Natal Eles vai e tira ela de novo Então por que que eu tô mostrando isso aqui pra vocês? Porque na minha opinião É uma coisa muito louca Você colocar uma árvore de Natal desse tamanho Gente, olha só Olha só a Erika Perto da árvore de Natal Para aí um pouco Olha só o tamanzinho da Erika Perto daquela árvore de Natal ó Olha o prédio do lado É gigante É gigante né filho Árvore gigante Fala aqui pro pessoal Vamos limpar a mão? Vai ali ó Põe a mão ali embaixo Não tem Não tem filho Não tem Vamos embora Vamos embora então O que que a gente vai fazer agora amor? Vamos ali na loja Uma loja chamada Marshall Que eu já até fiz vídeo também no canal né Vídeo anterior aí Faz tempo já Eu fiz vídeo a gente comprando algumas coisinhas lá E o Nicolas Ele quer Quer um brinquedo Entendeu? E essa loja é muito barata gente Muito barata mesmo Eu acho que só perde pra Burnton né É Pra brinquedo Ela é muito barata Gente tá muito 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 frio Então tá bom A gente tá chegando ó Aqui a gente tá passando agora Por essa loja aqui ó Old Navy Ali na frente tem a Gap Que a gente gosta demais Inclusive Essa calça aqui que eu tô usando agora É da Gap Eu paguei Ó essa da Erika também Também é da Gap Essa blusa é da Gap Essa branca Essa branca aí você pagou 6 dólares Essa calça aqui eu paguei Essa calça que eu acho 12 dólares Essa aí você achou né Gente é muito barata e muito boa Entendeu? Não é porque é barata Ah não É barata mas não presta né amor Não É muito barata e muito boa Muito boa mesmo a qualidade Então Sempre que a gente quer comprar roupa A gente vem primeiro na Gap Quer dizer A gente roda nas outras lojas Mas a gente vem na Gap Pra ver E a gente sempre compra na Gap Sempre Olha só a neve ó Você vê Tá frio que a mão da gente aqui Olha os dois aqui ó Tá com a mão dentro da Da bolsa que não vai ficar fora Minha mão já tá congelando já Tá virando picolé Chupa aqui Chupa minha mão aqui Já virou um picolé Eu vou me entrar lá na loja Então lá eu continuo filmando Pra vocês Valeu? Ó gente Entramos aqui dentro da loja Agora É obrigatório o uso da máscara Né então Já coloquei A Erika também já tava com ela Criança do tamanho do Nicolas Não precisa Tá? Até 3 anos Não precisa pôr máscara Depois de 3 anos Aí sim É obrigatório né Vou colocar a máscara né A Erika tá precisando De uma bota pessoal Então a gente vai ver aqui A bota agora pra ela Uma bota pra ela E o tênis pro Nicolas Olha só Aqui nós estamos no setor das botas Amor Dá uma olhada aqui Ixi Ela já foi ali nas blusas Olha só gente Olha que botinha simpática amor Ah não Gostou não? É tipo tênis Eu falei a bota Você precisa de uma Não é o que você quer Você precisa né Por causa da neve né Conta aí pro pessoal Você pisou dentro da neve Encharcou tudo o seu pé Encharcou meu pé Achei que adormeceu Agora aqui Aqui sim hein Olha aí pessoal Dezenove dólares Vinte dólares aí ó Uma botinha de couro Pera aí filho Fica quietinho Que a gente já vai lá No brinquedo também Olha essa botona aqui amor Essa aqui é da Náutica Muleque Trinta dólares Essa é bonita Já gostei Aqui é o lugar de achar Essa é própria pra neve né É? Uhum Dá pra usar depois da neve Olha lá o preço Quarenta pau essa aí Essa é mais cara E essa aqui de roqueiro Não Gosta não? Vem aqui filho Vem Depois nós vamos lá Eu vou te dar um conselho Se você quiser me ouvir né Escolhe uma que seja da Timberland Olha como é que a gente anda na rua aqui Pessoal ó Vem cá amor Vamos ver o look da Erika de hoje Ontem ela tava mais chique Hoje ela tá mais Hoje vermelha com roda Não combina muito não né Mas tá bom Ah ela sim ó Que ela anda Vamos que vamos Aqui a da Náutica Esse aqui assim você não gosta não ó Tá no longo Mas aqui é mais pra passear né Mas essa aí é pra menina Ó aqui tem tênis Infantil ó De neve Tá vendo Tem tudo aqui gente Tem tudo Olha só Mas o que eu mais gosto aqui É essa parte aqui ó Que é roupa É pra criança né Um dia a gente veio aqui Pra comprar um tênis Eu queria comprar um tênis assim Queria comprar um tênis assim Mais discreto pro Nicolas ó Aqui só tem feminino Olha amor Essa aí é de menina né É de menina Claro Olha esse aqui Ó eu queria comprar um tênis assim pro Nicolas ó Ó esse aqui por exemplo Tá excelente ó Tá preço bom ó De 30 contas ele tá por 23 Da Puma Ai tá lindo Tá bonito Tô pensando em levar Eu vim pra comprar um desse aqui Lembra Eu acho que não vai caber nele não Cabe é porque é forma grande Pode pôr no pé dele que você vai ver que serve Dá licença aqui rapidinho Aí a gente viu uma bota dessa aqui ó Esse gente Vê se é um negócio desse Olha isso Quanto que é isso aí Esse aí deve ser caro Lé de neve 20 conto Então ele viu uma bota dessa aqui ó Não é essa aqui não É a outra do... Como é que é o nome daquela marca lá amor? Da bota dele? Carters Carters E gostou demais gente E ela era baratinha 16 dólares Falei tá bom então né Vamos levar ela Mas hoje eu tô pretendendo levar uma assim pra ele ó O número dele é o 7 né É 8 já Vou experimentar isso aqui no pé dele agora E eu mostro pra vocês